Porque eles queriam algum motivo para dizer que Paulo não era apóstolo, não tinha autoridade sobre o reino de Coríntio. Então, que carta era essa? Por que era exigida uma carta? Então, era um costume judaico, era um costume no judaísmo, que quando alguém saísse de Jerusalém, levasse então a carta dos líderes para que a pessoa fosse recebida nas sinagogas espalhadas pelo mundo inteiro. E também para que eles recebessem hospedagem dos seus irmãos judeus, onde quer que passasse. Então, a pessoa apresentava carta de recomendação, de apresentação daquela pessoa. A igreja de Jerusalém, quando se iniciou, adotaram o mesmo sistema de enviar cartas para os irmãos, os pregadores, os irmãos que viajavam, davam cartas para que, onde eles passassem, os irmãos os recebessem em casa. Então, era uma carta de apresentação. Assim, os falsos mestres de Coríntio disseram, Paulo não tem carta. Como vamos receber a autoridade, a orientação de Paulo, a visita de Paulo, se ele não tem uma carta dos apóstolos de Jerusalém? Então, não é apóstolo, senão ele teria uma carta apresentando a ele como apóstolo. Então, eles colocavam, mais uma vez, em dúvida o apostolado de Paulo e a autoridade de Paulo sobre a igreja de Coríntio. Queriam fazer isso, o que era absurdo, como nós estamos vendo aí na Palavra de Deus. Vamos continuar com o nosso questionário. Com o fortalecimento da igreja Coríntia, vamos ver na pergunta 4, quais obreiros experientes Paulo teve cuidado de enviar-lhe? Qual o objetivo deles serem enviados? Então, Paulo enviou Timóteo, Silas e Apolo, a fim de confirmarem doutrinariamente a igreja de Coríntio. Nós sabemos que Silas já havia acompanhado Paulo desde Jerusalém. Sabemos que Timóteo, em Bistra, ali quando Paulo estava na região ali em Listra, Débio, o Timóteo foi escolhido por Paulo para acompanhá-lo, porque já tinha uma história, já tinha um testemunho dos irmãos. Ele aprendeu a Palavra de Deus da sua avó e da sua mãe. Sim, tinha um bom testemunho, Paulo circuncidou por causa dos judeus para que ele pudesse entrar nas sinagogas judaicas junto com Paulo, porque o seu pai não era judeu, era grego. Então, a sua mãe era judia, mas o seu pai não era. E ele precisava ser circuncidado para que os judeus aceitassem que ele entrasse na sinagoga e também ajudasse na pregação. Então, Paulo circuncidou e ele se tornou um discípulo muito importante para Paulo. Veio até a dirigir a igreja para que Paulo pudesse ter paz, tranquilidade em abrir outras igrejas e outros locais. Também, Apolo. Apolo era um grande pregador que convencia as pessoas através da Palavra de Deus. Priscila e Áclairé encontraram com Apolo, ensinaram a ele a partir, espiritual, sobre o batismo com o Espírito Santo, a importância dos dons espirituais. E Apolo se tornou, então, um grande pregador. E Paulo, então, envia para Corinto esses três homens de grande valor no ensino, na pregação, na evangelização. E eles foram cuidados da igreja em Corinto. Tendo como principal objetivo manter os Corintos dentro da doutrina bíblica, dentro da Palavra de Deus. Número 5. Por que não havia necessidade de qualquer carta de recomendação vinda de Jerusalém para apresentar Paulo aos Corintos como apóstolo? Então, podemos citar aí primeiro, porque Paulo era o pai espiritual da comunidade cristã de Corinto, o ministério que recebeu diretamente Jesus Cristo, e o modo como cumpria tal chamada. A prova de sua aprovação apostólica era a própria existência da igreja Coríntia. Então, é apresentada aí três principais coisas. Por que, então, que Paulo nem precisava de carta de recomendação para os Corintos? Então, primeiro, porque ele era o pai espiritual, ele que fundou a igreja. Segundo, a maneira que ele exercia o seu ministério, sofrendo pelo Evangelho, sem visão material, e ainda com a manifestação de Deus confirmando a palavra que ele pregava, e também a própria existência da igreja, a igreja não tinha se acabado. E a igreja pregava exatamente o que Paulo pregava. E a igreja existia porque confiou naquilo que Paulo pregava. E se eles tinham recebido o Espírito Santo, sabiam que eram salvos através da pregação de Paulo, então Paulo estava certo. Vamos ver aí na parte número 1 da nossa lição, Paulo justifica a sua autorrecomendação. Então, a pergunta 6, Por que havia recomendação requerida para as autoridades cristãs naquela época? Por que Paulo precisava de uma? Então, nós vamos ver que Paulo se autorrecomenda diante dos Corintos. Então, ele apresenta a sua justificação. Por que eu não mandei carta? Por que eu não tenho carta? Então, ele mesmo responde. Então, ele diz, por que era apto? Então, nós sabemos aí que era necessária a recomendação, segundo os falsos mestres, porque era um apto dos judeus que viajavam com frequência, levavam cartas de recomendação, para que, assim, ao chegar em lugares onde não eram conhecidos, pudessem, então, ser hospedados durante o período que ali estivessem. Os opositores de Paulo queriam que até ia cumprir essa exigência de ser portador de cartas e recomendação para provar a autenticidade do seu apostolado. Então, como já dissemos, como já dissemos, era um costume que a igreja adotou, que já era antigo esse costume. E nós vamos ver em toda a Bíblia. Você pode ver lá no Antigo Testamento, já existiam cartas no tempo de Isaías, de Jeremias, lá durante os reinos, já existiam as cartas. sempre houve essas cartas. E é através até de uma carta que o Burias levou a sua própria condenação para o general do exército de Davi. E você vai ver cartas até de países apresentando cartas aí, quando invadia Jerusalém, mandava uma carta dizendo que, seu Deus não é poderoso, eu sou poderoso, vim em tal lugar, vim em tal lugar. Então, você vai ver exemplo de cartas e mais cartas no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, as cartas continuaram a existir. Até os nossos dias existem então as cartas. E a própria igreja de hoje também adota carta de apresentação. Quando alguém vai viajar, ele vai em secretaria e pede lá uma carta de apresentação. Onde ele chega, ele apresenta aquela carta. E lá o dirigente vai ler aquela carta e dizer o irmão tal, o irmão tal, estão aqui, são da cidade tal, tem que ir de tal, estão nos visitando. Então, é interessante fazer isso. É uma apresentação onde quer que os irmãos estejam. Então, vamos ver aí. Número 7. Como Paulo defende sua autorregumentação, não portando carta de recomendação de Jerusalém. Então, todos em Coríntios sabiam que Paulo, mesmo não tendo sido um dos doze que estiveram com Jesus, enquanto homem aqui na Terra, receberam o chamado de Cristo para ser apóstolo. Seu testemunho pessoal era a prova concreta de que não lhe era necessário então nenhuma recomendação. Seus sofrimentos por Cristo evidenciavam seu apostolado entre os gentios, especialmente em Coríntios, dispensando, portanto, qualquer tipo de recomendação por escrito. Em 2 Coríntios 5.11, o apóstolo Paulo faz uma defesa da sua atitude, dizendo que o temor que se der ao Senhor lhe dava condições de se auto-recomendar, porque a sua vida e ministério eram manifestos na consciência de cada um daqueles crentes. A atitude paulina não tinha por objetivo ofenderem-lhe, mas baseava-se na confiança do conhecimento que os corintios tinham de sua pessoa e ministério. Então, seria absurdo se Paulo, de repente, tivesse que ir a Jerusalém, pedir uma carta de apresentação para poder visitar a igreja de Coríntios. Seria o mesmo que qualquer obreiro que pregou o Evangelho em um determinado bairro da cidade, ganhou almas, fundou ali a igreja, abriu, a igreja cresceu, várias almas estavam ali salvas, e de repente esse obreiro tivesse que viajar, e daí um ano, dois anos, três anos, de repente, ele viesse visitar essa igreja e tivesse que trazer uma carta de apresentação, porque os irmãos já não conheciam mais ele, não reconheciam mais o seu ministério. Seria, então, um absurdo. Assim também, Paulo achava absurdo isso, e ele se justifica dizendo, eu tenho uma consciência pura diante de Deus, uma consciência de que sou apóstolo, chamado diretamente por Deus, não preciso ser reconhecido por ninguém, não preciso ser reconhecido por Deus. Quando eu for visitar, você já sabe quem eu sou. Eu não tenho precisão nenhuma de uma carta de recomendação.